Eu estou para receber essa imagem, essa foto, que vai ser uma parada muito boa para mim. Eu tenho um camarada que é da religião estrangeira, e ele está para sair de lá, ele é brasileiro. E ele comprou um elmo desse, mandei ele lá para os Estados Unidos, esse elmo. E ele falou, Camacho, se me permitirem, que eu acho que vai ser quase impossível fazer a foto ou o vídeo, mas eu fiz um elmo, ele tem uma estrutura de ferro meio inclinada, com encaixe para botar na parede, que vai ficar na entrada da religião estrangeira lá nos Estados Unidos. Com um bracinho, com uma plaquinha. Você fez um suporte ali. Fiz uma parada muito maneira, como se estivesse flutuando na parede. Aí, o elmo chegou lá, Camacho, fui tudo monitorado, um amigo veio fazer a escolta do comandante do exército aqui, que os caras são tudo comandos e tal. Aí, aproveitou, pegou o elmo, aí ele chegou lá, embalou mais ainda, aí mandou, fiz uma caixa de madeira, mandou para os Estados Unidos, aí o cara falou, Camacho, ó, chegou aqui intacto, estou aqui nos Estados Unidos e tal, e foi liberado, passou no aeroporto de boa, sem problema algum. Eu já levei vários trabalhos para os Estados Unidos, inclusive até o elmo que eu mandei para o Royce Grace, que foi o elmo que eu dei para ele. O policial americano, caraca, lá da alfândega, dá para... Pô, muito bem, muito maneiro e tal. Aí, não teve problema algum. E... Cara, eu estou esperando essa imagem, se Deus quiser, ele vai mandar essa entrega, que vai ser uma... Tipo assim, meu trabalho na religião estrangeira, um negócio bem... É um marco, né? Você falou aí, polícia de Dubai, agora na religião estrangeira, é diferenciado, né? Se a gente tem um trabalho pelo lá. Deu bem, bem legal. Quanto tempo demora para fazer um elmo desse aí? Esse aí, mais ou menos um mês fazendo. Dá um trabalho do caramba. Tem que fazer a cabaça, tem que fazer essas cortezinhas aí, a parte de ter que ficar virando. Quando você pega uma arte em 3D, como você tem que ficar virando, 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 posicionando, para poder ir colando um por um, isso dá muito mais trabalho, entendeu? Tu cola individual, né? Um individual. Tu cola ele e depois passa resina... Tem umas munições, esse aqui já não foi munição espalhada, esse aqui não, esse aqui não. Esse aqui está sem pólvora. E o meu logomarco é um colote de munição. É, imaginei que fosse esse aí, para tu poder... Tem outros trabalhos, ele de outros tamanhos também, não tem? Tem. Inclusive, Camacho, esse aí tem um ciúme danado, porque eu tenho um teste daquele que me deu lá no Café com Pólvora. É, porra. O que eu falei para tu? Não se aguentou o Jota, ó. Eu trouxe os bonés que estão lá no carro, acho que eles estão trazendo. Depois tem que pegar lá. Porra. Eu tenho uma mochila que fica meio equipamento tático, para quando eu vou treinar, eu já deixo carregando mais coisas assim. Mas o meu é tipo um alvo, hein? Tem que ter cuidado. É, então, aquele ali é diferenciado, porra. O que ela estiver no Sniper é mais fácil. Tua mochila está onde? Tu até tirou. O Jota até tirou da mochila dele. Não, calma, não vou furtar não, cara. Fica tranquilo, Jota. Fica tranquilo.